BATE FORTE O TAMBOR BATE FORTE O TAMBOR BATE FORTE O TAMBOR Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá BATE FORTE O TAMBOR Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o copão de tora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o copão de tora vem para brincar BATE FORTE O TAMBOR BATE FORTE O TAMBOR Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o copão de tora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o copão de tora vem para brincar As barracas de terras caídas Faz barrigo o nosso e o mar As barracas de terras caídas Faz barrigo o nosso e o mar Amazonas, rio da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Desde o céu, a mata e a terra Uniu os cabocos, construiu o amor Desde o céu, a mata e a terra Uniu os cabocos, construiu o amor BATE FORTE O TAMBOR BATE FORTE O TAMBOR É nessa dança que meu boi balança E o copão de tora vem para brincar BATE FORTE O TAMBOR Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá BATE FORTE O TAMBOR Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o copão de tora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o copão de tora vem para brincar BATE FORTE O TAMBOR Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá BATE FORTE O TAMBOR Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o copão de tora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o copão de tora vem para brincar BATE FORTE O TAMBOR I đó EU 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 Obrigado.